Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa na Secretaria Municipal de Educação. Eu sou o professor Fábio e vamos continuar nossos conteúdos. Bora lá? Hoje nós vamos ver, falar um pouquinho sobre... É retomada, tá, gente? Essas aulas aí, como nós estamos no finalzinho do ano e tal, essa é a nossa última aula. Semana que vem tem mais uma aula que nós vamos pegar e vai fazer uma reprise de uma aula passada nossa de língua inglesa. Então, o que nós vamos fazer nessa nossa última aula dessa semana? Nós vamos retomar alguns tópicos importantes da série de vocês. Beleza? Então, ó, nós vamos dar só uma relembrada, assim, sobre os pronouns, que são os pronomes. Vocês lembram o que são pronomes? Pronome é uma classe gramatical de... O que são os pronomes? São palavras que substituem nomes. Lembram disso? Que tem o pronome de sujeito, pronome possessivo, pronome adjetivo, pronome... E, enfim, nós vamos dar uma relembrada agora aí, beleza? Nós vamos falar um pouquinho sobre o verbo dare to be. Lembram do verbo to be? A gente fala assim, gente, presta atenção no verbo to be. É importante o verbo to be. Que agora essa aqui é uma variação do verbo to be. É o verbo dare to be, que é o verbo haver. Recordam-se disso? Que é o there is, there are. Vamos ver aqui já já. E as preposições on and at. Caso vocês queiram ver as aulas na íntegra, só dá uma passada nas nossas plataformas digitais e pegar os tópicos das aulas e assistir a aula na íntegra. Beleza? Vamos lá então? Recordando. Artigo indefinido. Lembra os artigos indefinidos? Que é o A or N. Ambos têm significado de um ou uma. E como é que é usado então? Pode ser usado antes de substantivo apenas no singular. Chega a ser até meio óbvio. Se é um ou uma, eu não posso utilizar antes de coisas plurais. Mas só que tem uma regrinha para isso. O A, que é o N, a gente utiliza antes de palavras que começam com uma consoante. Recordam disso? Olha lá o exemplo. A cat. Cat. Gato. Letra C da palavra cat é uma consoante, é uma consonante, não é? Então, nós utilizamos a letrinha A. A cat. A dog. Por que está lá o A, professor? Porque o D é uma consonante, que é uma consoante. Então, obrigatoriamente, quando a gente quer falar sobre um gato, um cachorro, uma cadeira, uma vaca, um papagaio, enfim, está chegando o Natal, um Papai Noel, né? Então, a gente utiliza o A. Beleza? Bom, vamos lá. N. Quando eu utilizo o N? Antes de palavrinhas que começam com vowels. O que são vowels? São vogais. An apple. Uma maçã. An apple. An orange. Uma laranja. Por que é o N lá, professor? Professor, observe lá o A, da palavrinha apple. A é uma vogal. Então, eu utilizo o N. E o O é uma vogal, então eu utilizo o N. Quando eu quero falar um ou uma. Quando eu não estou contando, tá, gente? Se eu estiver contando um, dois, três, quatro, cinco, eu não utilizo o A ou R N. Eu utilizo o quê? Numeral base mesmo, que é o 1, 2, 3, 4, 5. Esse A or N é quando a gente quer indefinir alguma coisa. Ah, um gato pulou no telhado da minha casa. Que gato? Não sei que gato. Um gato. Então, por isso que nós chamamos isso de artigo indefinido. Porque não se define. Beleza? Recordaram-se disso? Quiser ter um pouquinho mais de informação? Volta lá na plataforma digital do YouTube, do Facebook, da Vale TV. Que tal a aula inteirinha lá? Ok, galerinha? Artigo definido, que é bem diferente desse aqui, ó. É o artigo indefinido. Ele não se define, não está definindo quem é, tá? Já o artigo definido. Por que definido? Porque ele define, ele demonstra, tá? Ele define o quê? Define gênero. Lembra que nós falávamos sobre gênero? O que é gênero? Masculino e feminino. E o número. O que é número? Singular ou plural. Qual que é o artigo definido? Se vocês observarem, ó. É isso aqui, ó. Muitas pessoas pronunciam isso de forma errônea. A forma correta de se pronunciar o artigo definido é dã. Ok? Dã. Não t nem d. Dã. O que que significa? O, os, a, as. Observem comigo os exemplos. The boy. O menino. O garoto. The boys. Os meninos. Percebeu que o artigo não é pluralizado como em português? Em português a gente fala o menino. Os meninos. Percebeu? O que recebe o plural aí é o substantivo, que é boys. E no caso ali da palavra girls também, tá? Já o artigo ele não se pluraliza. Ele permanece intacto. Tanto pro gênero masculino quanto feminino. E na vertente singular ou na vertente plural. Beleza? Vamos ler mais uns exemplosinhos? Observaram que o artigo definido ele não se flexiona, ele não tem a flexão da mesma forma que acontece em português. Ele não se flexiona em gênero, que é o masculino ou feminino. E em número, que é o singular ou plural. Muito bom. Vocês estão acompanhando o professor aí em casa, né? Bora lá então. Falamos então sobre duas coisinhas já. O artigo indefinido. Não se define. A or n. Artigo definido que se define. Define o quê? Gênero e número. E agora nós vamos dar uma revisada aqui nos pronomes. Pronome é uma classe gramatical que existe em qualquer idioma do planeta, né? Que tem a função de quê? De substituir um nome. Vamos ver quem lembra com o teacher? Primeira coisa que nós vimos, nós tivemos uma aula especificamente de personal pronouns, que são os pronomes pessoais. Quais são eles? Vocês recordam? É aqueles aí do lado direito do seu vídeo. Ok? Conseguem ver? Vamos ler com o teacher? I. O que é que é I? Eu. You. Você. He. Ele. She. Ela. It. Isto. Utilizado para coisas, animais, objetos, lugares. Ou quando não se especifica o gênero de um humano, porém no singular. Tudo bem? Nós chamamos ele de pronome? Isso. Lembraram, né? Pronome neutro. Muito bom. Aí vem we. Nós. You. Que aparece lá em cima, mas ele vem sempre embaixo novamente, como you de segunda conjugação, porém pluralizado. Significa vocês. E they, que são eles ou elas. Lembraram-se dos pronomes pessoais? É de suma importância que vocês tenham sempre em mente os pronomes pessoais. Porque em português existe a supressão pronominal, que em inglês não existe. Para quem não lembra sobre a explicação sobre supressão pronominal, dá uma voltada na aula de pronome pessoal que o professor Fábio explicou direitinho para vocês em aulas passadas. Ok? Vamos para a coluninha do lado? Ali nós temos os pronomes possessivos adjetivos. O que é possessivo? Que indica posse, propriedade. Alguém é dono de alguma coisa. Ok? Um sempre vai estar ligado ao outro. A exemplo. Consegue ver lá que tem uma setinha? I. O I está relacionado com my. E my relacionado com I. Se I é eu, e eu sei que aquela coluna é de pronomes possessivos, my é o quê? Meu, meus, minha, minhas. Tudo bem? Lembraram-se disso? Também tivemos uma aula de pronome possessivo adjetivo. Your, seu, sua. Na primeira conjugação. Lembra que o primeiro you é o you singular? He, no caso passa a ser his. Lá no possessivo adjetivo, que é dele. Por quê? Porque é relacionado ao pronome ele. Her. Dela. Gente, presta bastante atenção na pronúncia desse pronome. É her. No hair. Tá? As pessoas, a gente sempre ouve a galera pronunciando erroneamente esse pronome. Hair é cabelo. Ok? Isso é her. Estou falando disso aqui, tá, pessoal? Her. Ok? Como é relacionado a ela, então o possessivo de ela é dela. Isto, it. It's, isto, né? É relacionado a um objeto, algum lugar. Disto, daquilo. Ok? Dele ou dela. We. Nós. Our. Nosso. Nossos. Nossa. Nossas. We are de segunda conjugação. Lembra que na segunda conjugação you não é vocês? Então esse, o possessivo adjetivo também vai ser pluralizado. Se é você, então é seu. Você, seu. Vocês, seus. Suas. Ok? E lá no último lá, que é o pronome they, que é eles ou elas. Então o que seria o possessivo de eles ou elas? Seria deles ou delas. Ok, galera? Vamos relembrar então o verbo dare to be? O verbo to be, pessoal, é a palavrinha lá onde está escrito is e o are. Ok? Ele não está com a função de ser e estar aí. Porque o verbo to be é o verbo, um verbo em inglês, que equivale a dois em português. Lembram? Que o verbo to be é o verbo ser ou estar. Nós chamamos esse verbo de dare to be por quê? Porque ele utiliza-se da forma do verbo to be, base, que é o is e o are. Ok? Na sua forma singular, é there is. E na sua forma plural, é there are. O que é isso, professor? O verbo dare to be é o verbo haver. Sabe aquele haver com H, aliás? H-A-V-E-R. É o verbo haver. De ter, de existir, de possuir. Ok? De haver as coisas. Quando eu quero falar, tem uma cama, tem um cachorro, tem uma lâmpada. Então, em inglês, nós utilizamos o verbo dare to be. Exemplo lá. Tem uma cama. Um é singular, né? E embaixo, nós temos duas camas. É plural. Então, ó. There is one bed. A, do verbo haver, H-A, acento. Há uma cama. Ok? There are two beds. Há duas camas. Tudo bem? Então, o que vocês precisam ater-se? No verbo dare to be. Quando você é singular a coisa, é there is. Quando é plural, é there are. É muito simples, não é? Só lembrando, o verbo dare to be é o verbo haver. Beleza, galera? Só para dar mais uma recordada aí. Lembra que todos os verbos, eles possuem seus modos e seus tempos? O que é tempo verbal, professor? Passado, presente e futuro. Ok? E modo? Afirmativo, interrogativo e negativo. Olha lá o there is. Afirmativo. There is e there are. Interrogativo. Is there? Are there? Negativo. There is not. Ou, mesma coisa aqui, there isn't. E there are not, que é a mesma coisa aqui, there aren't. Ok? O último slide, hein, gente? Nossa, esse professor falou que ia fazer uma revisão curtinha, está fazendo uma revisão tão longa. Meu Deus do céu. Preposições. On and at. Quando eu utilizo on, quando eu utilizo at, professor? On, a gente utiliza para dias da semana. Ok? Para expressões de dias. Certo? E o at nós utilizamos para expressões de tempo. Pô, olha os exemplos lá. Aos domingos, on Sunday. Sunday é domingo, tá? Não é aquele sorvete não, viu, gente? On Sunday, aos domingos. At lunchtime. Na hora do almoço. Não está falando lá que é uma, duas, três ou quatro horas. Mas hora do almoço é uma expressão de tempo. Então, eu obrigatoriamente utilizo an, o quê? Eu utilizo o at. E lá, o'clock. Two o'clock. At two o'clock. Como as duas horas é uma expressão utilizada para tempo, está definindo um tempo, uma hora em específico, eu sou obrigado, obrigatoriamente, dentro da gramática normativa da língua inglesa, utilizar o on, on ou o at. Então, on antes de expressões de dias e at antes de expressões de tempo. Difícil, galera? Não, né? Meninada, vamos ficando por aí. Até a próxima aula e nos vemos. Abraço para todo mundo. Tchau. Tchau.